Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3. No último episódio nós mimamos essa garotinha aqui, só um pouco pra não dizer o contrário. Nos perdemos na floresta e bom, nesse episódio nós devemos talvez chegar no reino. Se o Flippin estiver correto. E eu aprendi uma nova habilidade que... Oh! Eu não esperava poder segurar nessa rocha, mas tudo bem. Eu aprendi uma nova habilidade junto com o Flowmotion que eu quero muito mostrar pra vocês. Se a câmera permitir, eu primeiro preciso acertar o Flowmotion aqui na parede e agora... É... É... É pra pegar a ideia, né? Eu preciso dar um pulo no meio do Flowmotion e eu consigo dar um pulo bem mais alto e mais legal. Aqui tá dizendo que o reino é pra lá, então eu tava indo pro caminho errado. Ainda bem que tem placas aqui pra nos informar. Bom, se eu não me engano ela tinha visto alguns pássaros antes de terminar o episódio. Já faz um tempo que eu não gravo. É, exatamente. Tem passarinhos aqui. Em algum lugar. Eu tenho que encontrar eles. Oi. Hã? Eles tão aqui em algum lugar? Eu tô ficando... Ah, pera. Eles tão ali? Ok. Calma lá. Oh, che... Ah, eu assustei eles. Ah, tem um barulho aqui. Ok, eu posso ter perdido os pássaros, mas eu ganho um jogo. Tudo bem. Eu tenho que ir atrás desses pássaros mesmo, Rapunzel. Ah. Ah, eles tão bem ali, cara. Que saco. Calma. Eu tenho que ir devagar, né? Então... Calma. É. Vamos com cuidado. Pode deixar. Ah. Como é que eu pego eles? Ah, ok. Nossa, mais fácil do que eu pensava. Meu Deus do céu. Ok, calma. Devagar. Eu tenho que cair nessas pedras pra... Ser bem delicado. Isso não é nada... Delicado. What the hell? Ah. Pra... Ah. Acho que... Pra lá é o caminho certo, não é? Calma. 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 Ok. Calma. Meu Deus, esse vai ser um pulo enorme. Cuidado, parceiros. Não se movam. Ok. Quase lá. Bem aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos. Ah! Ok. Eu já tô chegando, Rapunzel. Round 2 dessa vez. Eu não vou trollar. Bem aos pouquinhos. Ok, consegui. Eu nunca vi uma pereira como você. Escute. Eles estão cantando para nós. Mais uma vez, um momento totalmente esquipável, que eu não precisava perder meu tempo, mas eu agradeço. Ela caiu aqui, foi impressão minha. Tá bom, Rapunzel. É, eu acho que ela tá bem. O cabelo deve ter amortecido a queda. Enfim. Será que já estamos chegando nesse maldito reino, Flynn? Por favor, me diz que... Uh! Ok, isso é legal. Eu consigo... Usar o aero aqui também? Não. Mas eu consigo descer. Holy shit! Nossa, isso é muito legal. Isso é incrível. Cara, que incrível. Ainda bem que eles colocaram isso no jogo, velho. Que mecânica de... Ah, cara, a gente não vai parar nunca, por favor. Que demais, velho. Holy. A gente chegou, eu não acredito. Eu só sabia que o mundo fora do exterior seria cheio de coisas incríveis. E você, você me ajudou achar. Obrigado. Rapunzel Rapunzel velho essa arquitetura toda toda a disney sabe é exatamente o tipo de coisa que você espera da disney vendo isso isso é tão bonito eu posso perdeu irmão é assim que se faz no rio de janeiro perdeu também tá legal cara ele tá literalmente vandalizando tudo aqui eu vou parar eu juro é um péssimo costume tá legal é um péssimo o que é um péssimo é um péssimo o que é um péssimo é um péssimo Come on, everyone! Come dança com nós! O jogo vai mesmo me fazer dançar! Eu não acredito, cara! Eu sempre evitei isso em toda a minha vida, mas... Ah, isso até que é legal! Eu não posso dançar com ela, não, né? É... Eu deveria ter ido pro tutorial, com certeza! Eu tenho que encher aquela barra só fazendo esses movimentos? Não é possível! Deve ter alguma coisa mais interessante aqui, né? Não é, rapuzão? Ela tá feliz e você... Uh, pera! Oh, entendi! Que legal, cara! Talvez essa escolha seja porque eu tô jogando no Playstation e... Elas provavelmente serão diferentes se eu estivesse jogando no Xbox? Eu não sei, mas... Cara, que legal! Eu posso trocar com eles e... Sei lá, acho que é bater palma? Não sei, mas... É, parece que eu tô batendo palma, mas eu não tô batendo palma. Não na animação do personagem, mas enfim... Que demais, cara! Eu tô realmente gostando de... Holder! Sorrow, olha só pra você, cara! Ok, isso é realmente divertido! Eu tenho que admitir... Achei que seria bem chato, mas... É legal! Tem várias coisas aqui, tem vários... Vários passos... Eu não tô aprendendo nada, não é como se eu estivesse jogando Just Dance, mas... É interessante, no mínimo... Vamos trocar com esse carinha aqui também... Bater algumas palmas, meu parceiro... E agora, vir para ela! Eu não sei como que eu perco esse combo... Eu já saí da dança no meio dela e nada aconteceu, então... Ah, eu tô fazendo alguma coisa certa demais aqui... O jogo é muito fácil, eu não sei... Vamos com você agora, cara! Agora com você, porque eu quero bater aquelas palmas... Ah, droga, não! Eu preciso bater palma! Eu só acho que a barra tá demorando muito pra encher, não? Ah, pera! Eu te botei uma lide... Ah! Aí vamos nós, Rapunzel! Agora sim! Eu acho que eu devo ganhar mais pontos se eu fizer isso, né? Espero que sim, porque a barra ainda tá demorando muito pra encher... Mas se tudo der certo, eu consigo acertar isso daqui... Talvez isso funcione igual o Guitar Hero... E quanto mais, eu como maior o meu multiplicador de pontos... Eu não sei, mas... Cara, isso é mesmo muito divertido... Você não precisa ficar repetindo o tempo inteiro, Rapunzel... Eu sei que é divertido... Mas... É, eu sei... Talvez eu esteja repetindo também, igual você... O tempo inteiro... Bom, vamos terminar... Ainda não acabou... Tem mais um pouco da barra pra encher aí... A música tá ficando mais rápida ou é impressão minha? Não... Oh, o Flynn tá aqui... Olha só pra ele, cara! É, a música definitivamente tá mais rápida... Eu não vou reclamar... Eu sou muito bom em ritmos, sabe? Eu tenho completa noção do que estou fazendo... Vem aqui, madame... Flynn, eu não posso dançar com você, né? Que saco! Mas eu posso pegar uma bandeira aí... Que passo foi esse? Eu só peguei uma bandeira e saco de ela... Botei no lugar de novo... Ahn... Por aqui, madame... Siga os meus passos... Cara, eu acho incrível como esse jogo não é nada realista... Se fosse eu realmente dançando... Eu ia estar completamente perdido... E não ia estar fazendo sucesso igual o Sora tá fazendo... Mas agora que nós... Completamos a barra... Eu só preciso terminar... E cara, isso é tão legal... Eu acho que tem como voltar aqui nesse mundo e dançar de novo... Eu tenho quase certeza que se... Oxi... Droga... Oh, oh! Sora! Meu Deus, eu errei totalmente a ordem aqui das coisas agora... Droga, lá se vai... Eu não perdi o combo! É sério, como diabos eu perco o combo aqui nesse jogo? Ele é tão fácil assim... Tá legal, chega disso... Vamos finalizar de fato dessa vez... Para as vozes! Hã? Se terminar... Não afinaste... Não afinaste... Ou... Agora... Mira... Eu tenho... Estou住indo o� paraíso por 18 anos... Dormindo sobre o que pode sentir-se quando as luzes aparecem no céu. O que se não fosse tudo o que eu pensava que seria? O que será. E o que se é? O que eu faço então? Bem, essa é a boa parte, eu acho. Você tem que encontrar um novo sonho. O que é? O que é? O que é? Eu tenho algo para você, também. Eu deveria ter dado para você antes, mas eu estava apenas medo. E o que é? Eu não estou mais medo. Você sabe o que eu quero dizer? Eu estou começando. Eu também estou. 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 Eu estou. Eu estou. Eu estou. O que você tem que cuidar de mim? Ok. Eu vou voltar. Tudo bem, Pascal. Wow! Poder vocês possam escolher um pior momento? Eu não acho que eles apreciam o momento, Sora. Não, não, não. É hora de ir. É hora de ir. É hora de ir. É hora de ir. Eu acho que a ideia disso era poder ter uma lanterna por pessoa, por família. E realmente, cara, não tem tudo isso. Nem ferrando de pessoas. Mas é claro que é um jogo que eu tô nip-picking demais nisso daqui. Eu tô pegando muito no pé, mas... Agora, Magic Carousel seria uma boa usar. Ainda mais agora de noite, vou fazer um pouquinho de show de luzes. Não é a Sora. Cara, essa roupa do Sora. A Shooting Star. Eu tô amando essa Keyblade tanto. Embora eu ainda prefira, tipo, me lead Keyblade. Eu tô realmente apaixonado por esse... Pelo gameplay da Shooting Star. E a roupa que o Sora fica toda azul é bem legal também. Com as estrelas no capuz. Enfim, eu tenho muito pra elogiar nesse jogo. Vocês devem estar bem acostumados. Eu vou tentar parar. É difícil. Acreditem em mim. Mas eu tô dando o meu melhor pra parar de elogiar aí no tempo inteiro. Bom. Como eu não tenho muito tempo pra falar com vocês. Geralmente... Quando é o final de um mundo, a apresentação de outro. Eu só tenho tempo entre algumas poucas batalhas. Eu fico... Um pouco... Preso, sabe? Sobre o que falar. Porque... Eu poderia estar falando sobre muita coisa que acontece nos filmes ou no jogo. Mas eu tenho que focar e tornar as coisas interessantes. Então... Ai, droga. Calma. Eu só consegui 12. Poxa, eu queria muito mais demais. Eu acho que é isso que eu vou conseguir com essa Keyblade, não é? Como é um pouco diferente. É maneiro, eu tenho que dizer, mas... É um pouco diferente do que com a Shooting Star. Eu acho que eu ainda sou mais fã da Shooting Star. Isso é basicamente um Sonic Blade automático. E não é isso que eu quero, mas... Com esse martelão aqui. Com essa marreta. Eu vou conseguir dar uma boa surra nesses Nobodies. Eu... Sempre que vou pronunciar o nome deles, eu chego perto de falar Heartless. Mas... Meu cérebro me corrige bem na hora de pronunciar, pra eu não passar vergonha no meio do vídeo. Bom... Toma... Oxi, eu errei. Ok. O problema desses caras aqui, eles teleportam demais. Então... O Drill talvez dê um jeito mais significativo, com mais dano. Então, dano menos tempo pra eles teleportarem. Assim, eu espero... Eu realmente não entendi bem qual é desse Drill, cara. Ele não é pra mim. Mas... Oh! Ah! Nossa, cara. Isso teria sido... Caramba! Esse golpe é enorme! Isso teria sido perfeito se tivesse qualquer Nobody no chão agora. Pelo que todos estavam voando. Ainda sim, eu gostei. Pelo menos... Isso defende um pouco o ponto do... Do Drill, mas... Oh! Oh! Valeu! Quem quer que tenha sido? Foi o Donald. Obrigado, Donald. Eugene? Eugene! Oh, querido. Ele se derrubou com o crown e te esqueceu. Não! Ele não iria. Quem é você? Não! Não! O que é você? Olhe, Flin Rider. Você sabe onde você belongs. E não é com ele. Agora. Olá... Não. Não. O que é que Jesus saia agora? Saurá. Sp innitAKE! Papá! Ucz! O Pai! Oh, minha amizadeira. Mãe? Você está bem? Você está se irritada? Mãe, como você... Eu estava tão preocupada com você, querida. Então eu segui você, e eu vi que eles atacam você, e... Oh meu... Vamos, 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 antes que eles vêm também. Vamos, 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 vamos. Hey, não é Rapunzel? Espera! Rapunzel... Show some decorum. Você again! Marluxia! A garota tem encontrado sua querida mãe. Você deve deixá-la ser. E por que isso? Porque Rapunzel é muito importante. Atop her tower, she must remain out of sight and live out her days with Mother Gothel. E never see anyone else? But that's like locking her in some prison. That is exactly what it's like. Rapunzel's hair holds the powerful magic of healing. And yes, Mother Gothel wants it for herself, as do others. And if Mother Gothel's actions will protect Rapunzel, preserve her, then she is doing the organization a favor. What favor? Let's say she's keeping Rapunzel on the shelf for us. An extra pawn in case you fail to find the remaining Guardians of Light. And we have occasion to call on other Hearts of Light instead. A new Seven Hearts... To fill out the ranks. New Seven Hearts? Yes. Seven who inherited the Princess's Light after their role was fulfilled. So you don't care about her? You guys just want Rapunzel for your own purposes. Well, you're done here. Hmm. I just knew you would go and make a scene. Very well. Then it's lights out for you. You always were such a sound sleeper. You always wanted to be a sound sleeper. Ah? 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 I... am the lost princess. Please speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling. I am the lost princess, aren't I? Did I mumble, mother? Or should I even call you that? Oh, Rapunzel. Do you even hear yourself? Why would you ask such a ridiculous question? It was you! It was all you! Everything I did was to protect you. Rapunzel! I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power. Rapunzel! When I should have been hiding... from you! Where will you go? He won't be there for you. What did you do to him? That criminals to be hanged for his crimes. No! No, no. It's alright. Listen to me. All of this is as it should be. No! You were wrong about the world. And you were wrong about me. And I will never let you use my hair again! You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Wait. I know! Whoa, Max! Blood! Flynn! Is Sore ok? We don't know. Nós continuamos a chamar o nome dele e a mexer, mas ele não vai abrir os olhos. Sui? Acontece! Hum, um lado-pessoal não responsável. Espere um minuto, eu sei como fixar isso. Max, dê-lo uma colher. Sara! Well, that did the trick. Nice work, Max. Huh? How did I end up... Oh no! Flynn, Rapunzel's being held prisoner! That's right. In her mother's tower. This calls for a rescue. Are you with me? Yeah! Let's go, Max. We'll take it from here, Flynn. Go help Rapunzel. Thanks! Hi-ya! Vocês ficaram da noite até amanhã tentando acordar o Sora sem jogar água nele? É sério, vocês estavam do lado da praia! Era só tacar água! Não era uma tentativa muito impossível de se acontecer. Um cavalo teve que beijar ele pra ele acordar. Sabe o que que... Quão grave isso é, gente? Quão grave isso é, gente? Desculpa, eu sei que isso aconteceu já tem um tempo na cutscene. Eu só fiquei muito perplexo com isso, mas... Oh, parece que são mais nobares aqui para darmos uma surra. E realmente, o Marluxia estava mesmo atrás da Rapunzel para conseguir um replacement para o caso do Sora não conseguir os sete guerreiros da luz. Então, eu acho que ele quer manter ela o mais segura possível antes de... Do Sora... É, eu já conversei sobre isso tudo. Eu tinha pensado que essa poderia ser uma das possibilidades, mas... Eu não achei que realmente seria o caso, assim, tão óbvio, mas de qualquer jeito. É! As coisas estão ficando cada vez mais previsíveis. Era até o fato do que o Zygmarr falou para o Sora lá no mundo do Hercules que eu ainda não entendi se tem alguma coisa a ver com isso ou não. Mas que realmente me deixou intrigado. Falta só mais um nobody, cara. Calma aí, deixa eu chegar perto de você, amiguinho. E... Tchau! Acaba a música de ação agora porque não tem mais nenhum nobody, certo? Por favor. Não, não acabou a música, mas eu não tô vendo mais nenhum nobody, então vamos seguir. Eu tenho que ir atrás dela rápido. Eu não sei por que nós não subimos com o Flynn junto no Maximus, não. Talvez ele não aguente tão peso assim, faz sentido, mas... De qualquer jeito. A gente tem que ir lá o mais rápido possível. Eu não acredito que o Flynn vai chegar primeiro do que a gente. Ele com certeza vai chegar depois, igual o Hercules com o... Pegasus. E eu não tenho tempo pra vocês, Heartless. Eu só tenho que ir atrás daquela... Oh, shit! Eu só tenho que ir atrás daquela garota de cabelos dourados que vocês já devem ter visto passar por aqui, sendo raptada, mas... Minha nossa, essa habilidade é super útil, cara. Eu não achei que ela seria tão útil assim. Vamos lá, a torre dela não deve estar muito longe. O Flynn disse que ela estaria lá. Ai, meu Deus. Mas, Heartless, eu não tenho tempo pra vocês. Ok, tamo quase chegando. É só passar por isso daqui. Eu não acredito que não deu o cutscene. Eu podia jurar que começaria uma cutscene. Ai, meu Deus. Mais Heartless. Ai! Calma aí, dá licença. Droga, mais um de você. Tá legal, eu vou... Toma isso, cara. Eu vou tirar... Não, deixa pra lá, sério. Eu não tenho tempo pra perder com vocês. Eu vou ter que ir atrás logo da Rapunzel. Ela deve estar quase sendo morta. Ou sei lá, eu não lembro o que acontecia exatamente quando ele chegava lá na torre, mas... Ah, mais Heartless. Ah! Eu acho que esses eu vou ter que lutar de um jeito... Tem Heartless novos aqui agora. Oxê, tudo bem. Vamos lá. Dessa vez eu vou ter que lutar com os meteoros de Pegas... Digo, de Donald. A gente pode acabar com a maioria deles junto com o meu Loki. Eu imagino que... Será que dá pra aumentar a quantidade de Loks que a gente dá se a gente aumentar o nível da Keyblade? Porque a de Drill dava 14 ou 12. E essa daqui da Sheer Star da 24. Eu não sei. Talvez seja interessante testar isso depois. Mas no momento... Eu só tenho que salvar a Rapunzel. Esse é o meu único objetivo aqui agora. Então vamos acabar logo com essa armadura desse Heartless. E agora com a vida dele... De uma vez por todas. Só falta mais um. É esse mesmo. Rapunzel, eu pensei que eu não vou ver você novamente. Huh? E no próximo episódio de King of Hearts 3... Nós iremos até a torre salvar a Rapunzel. Vejo vocês lá.